Por exemplo, nós mandamos 100 funcionários para treinamento na França. Esses funcionários que foram para lá passar períodos de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, eles voltaram preparados para repassar esse conhecimento para outros funcionários e assim por diante. Então a empresa já está há bastante tempo se preparando para isso. É óbvio que nós ainda temos um desafio, que é crescer um pouquinho mais além do tamanho que nós temos hoje. Chegaremos a mil funcionários nos próximos dois anos. Então temos ainda que achar essa mão de obra, temos que treinar essa mão de obra, temos que reter essa mão de obra, mas acho que estamos no caminho certo. E os fornecedores? Os fornecedores, como já temos hoje, assinamos mais dois contratos de fornecimento com empresas brasileiras. Muito importante, então somam aos 14 já assinados anteriormente. São 16 empresas locais que estão com a gente desenvolvendo algum tipo de componente, algum tipo de serviço. A nossa ideia é crescer ainda mais, porque o nosso desafio de levar o valor agregado nacional a 50% é bastante grande.